Hoje eu tenho certeza Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de gude, gude, mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de gude, gude, mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela E pra falar desse assunto que machuca eu vou chamar ela Marília Mendonça! Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa não, viu meu amigo? É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tá fácil ainda eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio e o celular dando bobeira Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de gude, gude, mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de gude, gude, mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele Marília Safadão Se eu ligar pra ela Estrago a sua vida ou a vida dela E aí Obrigado.